É bomba! Literalmente bomba! Porque o Blast deu as caras no mangá de One Punch Man. E agora não é referência, não é flashback, ele apareceu de verdade, galera. Tipo, ele apareceu e bateu o maior papo com o Saitama. Ele bateu... o Saitama conheceu o Blast. O que eles falaram? O que eles conversaram? Será que realmente o Blast é mais forte que o Saitama? Pô, bora ver como foi esse encontro, vocês vão entender tudo. Vamos lá! Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, cada capítulo que passa o Isuki Murata me surpreende ainda mais. O mangá basicamente está contando outra história, galera. Completamente paralelo ao que aconteceu lá no webcomic. O Blast, que é o herói classe S, ranking 1, o top do top, o filé filézaço. Aquele que era inclusive até o momento o maior mistério da obra, finalmente apareceu. Olha isso, rapaz, o Blast apareceu. E ele não só apareceu, ele apareceu... Enfim, ele não só apareceu porque ele simplesmente contou tudo. E ele revelou o motivo do desaparecimento dele. Então, recapitulando essa frase, que acho que é um pouquinho difícil, entendeu? Ele não só apareceu, como ele apareceu e revelou o motivo do desaparecimento dele. E eu quero contar tudo isso pra vocês. Mas primeiro, na boa, manda esse like. Vocês me acompanham sempre aqui no One Point Man que eu sei. Pô, vai deixar esse like falado, vai deixar de lado. Pô, o único momento que eu faço meu CTA caprichado, meu cold sweat. Olha, vocês me mandaram esse like. Pô, imagina pra caramba. Brincada de coração. Uhul. O mangá começa com o Saitama e o Flash observando aquele buraco que no capítulo anterior a gente viu o God, tá? Mas aparentemente ninguém consegue ver nada lá dentro. Eles até usam o monstro que está acompanhando eles como lanterna, para tentar enxergar alguma coisa lá dentro daquele buraquinho, né? Que é um fui, um boiaco na faíde. Mas ninguém vê nada. Quando de repente uma voz toma conta do lugar. Ai! Não, não foi assim não. Eu acredito que essa voz seja do próprio God, porque ela diz, a voz diz ao Saitama e ao Flash que gostaria de ver se eles são dignos de serem receptáculos dos poderes dele. E que para adquirir tais poderes basta tocar naquele cubo preto que o Saitama jogou no chão. Mas caso eles não sejam dignos, eles vão ser confiscados. Sim, exatamente essa palavra usada por aquela voz. Que você achou que era um grito, mas não é. O Saitama começa a desconfiar que essa voz pode ser de algum rei dos monstros e manda ele aparecer logo, né? Para poder acabar com ele. Só que assim, de repente galera, um tipo de portal começa a se abrir próximo ao cubo e alguém aparece dentro dele. Ninguém menos do que eu, que o próprio Blast galera. Blast aparece, aquela mesma voz que eu acabei de mostrar para vocês antes, que não foi aquela minha que eu falei. Ele até pergunta se ele era o herói Blast. E é claro, ele confirma. E se liga galera, numa demonstração assim absurda de força, o Blast segura aquele mesmo cubo que afundou no chão com a ponta do dedo, mostrando que realmente o Blast é um cara muito forte, não tem dúvida. No mesmo nível que o Saitama, bom, aí eu não sei, mas o nível de força dele é algo super absurdo, tá? O Blast explica que aquele cubo é, na verdade, um tipo de transmissor. E que ao tocar nele, é possível entrar em contato mental com aquela voz, que como eu falei, provavelmente é do God. Eu já até explico isso, vamo lá. E não só isso, como o Blast também revela que existem outros cubos como esses espalhados pelo mundo, e que o hobby dele é coletar todos esses cubos, né? Pô, me lembra até as férias do dragão. O Flash começa, inclusive, a desconfiar se ele é mesmo Blast. Afinal, aparentemente, o Flash nunca conheceu o Blast pessoalmente, então ele resolve testar o Blast partindo pra cima dele e lançando uma chuva de chutes extremamente rápidos. Pô, é o Flash. Mas o Blast simplesmente evita todos os chutes e aparece atrás do Flash, mostrando que é muito mais rápido que ele. Olha o nível, galera. E o mais impressionante disso tudo, galera, realmente, foi a indiferença do Saitama vendo como o Flash e o Blast são rápidos. Tipo, qualquer olhar de peixe de morro do Saitama, você sabe. O Blast pergunta ao Flash e ao Saitama por que eles estariam ali, tão longe da superfície, e diz que pode levar eles pro lado de fora. Então o Blast junta as duas mãos, e os símbolos que ele tem na parte de trás das mãos começam a girar e a brilhar, formando o símbolo do infinito, que pra quem não sabe é um oito deitado, né? Enfim. E assim ele envolve o Saitama, o Flash e aquele monstro lá com o portal. Mas antes de fazer isso, o Blast ainda se despede, né? O que mostra que ele vai sim continuar a jornada dele atrás daqueles cubos. E ainda pediu pra mandar lembranças pra Tatsumaki e pro Sith. Pra quem não se lembra, o Sith é aquele cara lá que conduzia a reunião dos heróis classe S, logo antes da invasão do Boros no planeta. Do lado de fora, a luta contra o Rei Horóis praticamente já acabou, e ocorrem alguns diálogos entre os heróis classe S, com direito até o Kid Impero renunciando ao cargo de líder dos heróis, exatamente porque ele reconheceu que as decisões dele não ajudaram no combate contra Psyclus. Ele até sugere que o Zumbi-Man seja o novo líder, mas o Amai Mask se opõe, né? Afinal, o Zumbi-Man não é humano. Na verdade ele é um monstro criado na casa da evolução do Dr. Genos, e ele não aceitaria ser liderado por um monstro. E se vocês acompanham o webcomic de One Punch Man, vocês sabem muito bem como é irônico o Amai Mask não aceitar ser liderado por um monstro. Mas durante a conversa, tá? Uma rajada de energia é lançada contra o Kid Impero, mas Zumbi-Man protege ele e fica completamente despedaçado. Então é mostrado que quem atirou nele foi o Imperador Mendigo, é aquele mesmo cara lá que recebeu os poderes do God. E por fim, a Tornado usa aquela lança gigante que ela fez e começa a girar ela como se fosse uma broca, e simplesmente traçalha o Rei Horóis, escavando um mega buraco no chão com o Rei Horóis na ponta, destruindo completamente o corpo dele. Agora algumas considerações, vamos lá. O Blast ter revelado que ele viaja pelo mundo atrás desses cubos mostra que aquele cubo que foi mostrado no flashback da Tatsumaki não é o mesmo cubo que o Saitama encontrou. O que ainda não está claro era o porquê que tinha um cubo daqueles no laboratório onde a Tatsumaki estava sendo usado como cobaia. Além disso, agora sim a gente pode ter uma ideia mínima de quais são os poderes do Blast. Ele com certeza tem uma força absurdamente maior do que qualquer herói da classe S. Na boa, isso ele já tinha mostrado no flashback da Tatsumaki e também mostrou quando pegou aquele cubo só com a pontinha do dedo. Ele também tem uma super velocidade, ele mostrou ser mais rápido do que aquele que era conhecido exatamente por ser o mais rápido de todos os heróis. E ele também tem a habilidade de criar portais tanto para se deslocar como também para teletransportar objetos. Eu gostei muito da forma como o Suki Murata desenhou o portal do Blast, tá? Porque ele se baseou no conceito de um buraco negro com horizontes de eventos. Confere as imagens aí lado a lado para vocês verem. Uma coisa que eu acho legal comentar é que na última página, quando a broca da Tatsumaki está escavando o chão, dá para ver o fundo que essa broca passa para um tipo de templo de adoração. E dá para ver pinturas nas paredes mostrando algo parecido com pessoas oferecendo sacrifício a um tipo de Deus. Talvez o próprio God? Não sei, quem sabe. E por falar em God, muito provavelmente aquela voz no início era realmente dele. Até mesmo porque ele diz que quer ver se o Saitama e o Flash são dignos dos poderes dele. E caso eles não sejam, ele iria confiscá-los. E não é bicômica, é exatamente isso que acontece com o Imperador Mendigo. Porque quando ele reconhece que a humanidade precisa ser destruída, ele ganha os poderes. Mas depois que ele é colocado contra a parede lá e fica prestes a revelar os seguros do God, aparentemente o God rouba a alma dele. Ou seja, confisca, né? Então galera, parece que alguns mistérios finalmente foram revelados. Mas continua acompanhando a gente porque aqui realmente vocês vão ser informados do que está acontecendo em One Punch Man. Aqui a gente está, galera, direto em cima do mangá. Vocês estão por dentro por causa do Weynerd. Então se inscreve aqui, comenta aqui embaixo o que você está gostando, o que você está curtindo desse mangá. O que você acha que pode acontecer com o Blast e Saitama junto. E logicamente ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. Vou conferir nos comentários. Galera, obrigado de coração. Valeu, até a próxima. Tchau.